Fala galera, hoje trazendo aqui The Walking Dead, então a gente vai jogar aqui a DLC 400 dias 400 days, então vamos lá Lembrando galera que o jogo tá legendado aí com legendas da Tribo Gamer, o link tá aí na descrição pra vocês conferirem Quem quiser baixar essa tradução, muito legal, então vamos jogar aqui os 400 dias Então os 400 dias são uma DLC especial galera que vai contar a história de 5 personagens aí E a gente vai começar com o dia 2 do Vince, eu já tinha entrado pra testar o som galera, eu esqueci que eu não podia começar Então me perdoem, mas depois acho que aparece o moral de novo pra mostrar todos os personagens Mas a gente vai começar aqui pelo Vince, então vamos lá Yes, pode rebobinar e vamos começar a história com o Vince Então acho que são 5 histórias aí, nesse 400 days E isso aí Aí começa meio tenso Matei o tiozinho Corre legal Bom, então a DLC começa assim galera Bom, eu posso esconder a arma, jogar a arma no lixo, jogar a arma, vamos escolher a arma vai É The Walking Dead cara, vamos levar a arma Claro que eu acho que isso aí é antes dos zumbis Ah, o droga, ele foi preso Vence dia 2 Vamos ver aí o que vai rolar Come on man Can't listen to this crap anymore Two hours, think it'll clear up soon? What am I, the traffic man? Supposed to have been at the pen an hour What's your problem man? I'm gonna get written up for this It's not your fault man? It's not your fault What the hell man? What? Hey Justin, you see that guy in the beat up truck? I bet he lives in that truck now You probably got his whole house Life savings Shit, I bet you stole his dog You steal his dog man? I wasn't stealing from guys like that Anyway, better than stealing his virginity Hey, how many times I gotta tell you? Here we go Seriously, I was falsely accused How old was she, 15? Damn it, it ain't like that You telling me there wasn't a star witness waiting around in your white van? I'm shocked We're all in the same boat here, what's the point of arguing? The point is, I'm not like that Tell you what guys, I ain't afraid to say it I'm really missing my girlfriend right now I'm guessing she's pretty pissed at you It's worse than that man She won't talk to me Haven't heard her voice in months She's really messing with me, like for real Just let it go man I want to, but you know I love her man You should call her up when we get there You gotta face that shit You know, you're right man First call I get Danny, I know you don't realize this because you're you But you probably ruined that poor girl's life, you piece of shit Big talk from white collar back there How many lives you wrecked, kid? Who cares? Hotter than hell up in here, I'm getting dehydrated Hey, how about some water back here? Shut up back there I thought you took the stand and cried your eyes out I ain't telling you again Didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing? Or I'll shut you up I lied Turns out I'm good at that You lied on the stand? See, that's the kind of shit I could never do Religious? Nah, man Watch a lot of cop shows? Nope What then? It's a tough call Why do more time than you need to? Gotta stay clean, man Says the criminal You wanna know the funny thing? I don't regret any of it I carried my victims for years They knew what they were getting into And now here I am And there they are And Wall Street assholes pulling the same scores Are smiling on TV Fuck that How did it all work anyway? It was like a Pyramid scheme Fuck Wall Street Fuck Wall Street Fuck Wall Street How much did you make off with anyway? Enough So like A couple hundred K? A little over a hundred Million God damn, boy When we get out of here You, me and Vince We gotta go into business Know what I'm saying? You know I don't actually know a thing about you, Vince Maybe he's a priest Yeah Father Vincent I bet he touched a kid I helped my little brother They send you to prison for that now? He was in trouble I had to Help him out I knew it was something stupid You regret it, man? If you're saying what I think you are I got respect for you, man I don't regret it at all Sometimes You gotta do the hard thing Yeah, I know what you mean How'd they get you? Cops caught up to me Before I ditched the gun You gotta be kidding me Man, you're bad luck, Vince Bad luck, Vince That's not bad What do you think, Justin? What the fuck are you gonna do about it? Fuck you Fuck me? Fuck you, motherfucker Oh, shit Oh, man What the hell is going on? Crabtree, knock it off Hey Get in there, man Anyone know this guy? Nah, man No idea Damn it, Crabtree Don't let me come back there now He's gonna kill him, Vince Let the guard handle it, guys Fuck that We gotta get in there You do not wanna get in the middle of that shit, Danny Vince We gotta do something You know this ain't right I'm not doing any more time to save some stupid asshole Where's your empathy, man? Let the guard handle it Come on, man Crabtree I'm warning you one last time, God damn it You gotta get in there Get yourself in there and break that shit up now Come on, boy Get back there Okay, asshole Let him go Get in between them, God damn it He's gonna kill that boy Crabtree? Last warning Knock him out Go, God damn it Ha, 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 ha Legal I'm gonna kill you one What the fuck was that? Fuck Jesus What happened? What did you do, boy? God damn it, boy Answer me back there That guy's still alive Get those cuffs off him, man What the hell was that? He made a move on me I don't know He's still breathing? He's, uh Fucking fuck You gotta call someone, man What? I'm calling this in Don't Don't call it in yet This ain't our problem, Danny I just need a minute I need a minute to think You ain't got a minute Shut up, you hear me? Just shut your mouth Okay, okay Calm down Take it easy I'll calm down when you quit running your fucking mouth Everybody needs to calm the fuck down Situation's bad enough as it is He's right Let's all just take it down a notch, okay? You really want to pull that trigger again, son? Thanks, man What the fuck? Did you see that? I saw it Yeah Hey, you gotta get us the hell out of here You're not going anywhere Fuck that Get this bus moving Hey, driver Let's go, man I said we're staying right here We're safe inside the bus Nothing's gonna Holy shit Jesus Oh my god Hey Hey You need to call someone You hear me? We need to Did he just bail on us? Jesus What the hell, man? Back up, back up Fuck 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 He can't reach us You sure about that? That ankle's gonna get me Shit What are we doing, guys? Come on We gotta do something Find a weapon What kind of weapon? Where's the guard's gun? Yeah Yeah, the gun Good thinking, Justin Where the fuck is it? I think he fell on it It's underneath him Oh, fuck me Get the gun, man Take it up, Vince Ok Ah, the droga Agora começou aqui Oh, watch it, man Sorry Sorry Man I can't believe this shit Can you believe this shit, man? No We gotta find some way to get out of here We could maybe get out through the front of the bus If that cage door is unlocked If we can get out of these chains God damn it Nothing Whoa, whoa Watch it Ain't gonna work God damn it Where are the damn keys, man? They weren't on him Hmm Well, shit If the keys aren't on him Then where the hell are they? He must have left them up front Maybe we finally caught a break Danny, don't Hey, buddy What the fuck? God damn it, Danny You always put your fucking fuck in Thank you, man You gotta get out of here before any more of them show up That's not gonna hold Vince Fire the fucking gun I think you just pissed them off Yeah Yeah, save the shells Get out of here They can't steal them Yeah, they can't steal them They can't steal them What the hell are we gonna get out of here? There's gotta be a way Can't we just Shoot off the chains? Sem dúvida! Ele não cortaria. O que é com a cúpula? Se nós tirarmos uma dessas, a chave vai descer. Você é louco? O que você acha que vai acontecer se você atirar uma arma que está perto de alguém? Bem, o que você acha que vai acontecer se não vamos sair daqui daqui? Vince, dê-me a arma! Nós temos que fazer isso! Vince! O que é isso? Você vai fazer eu e não esse rapido? Ei, eu sei que você é um bom cara. Eu sei quem você acha que eu sou. Desculpe. Não, 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 não! Você não pode! Vince, eu tenho uma família. Por favor! S***, ainda está ligado. Novamente, faça isso! Vamos lá, vamos lá! Não! Au! Que merda, velho! Mata ele logo, velho! Que merda, velho! Bom, então essa foi a história do Vince. A gente acabou de tirar. Nós ainda temos do White, da Shell, do Russell e da Bonnie. Então vamos continuar aqui com o White agora. Ok, White. Dia 41. Eu estou com a cara. 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 Você está com a cara. Você está com a cara? Eu não me vejo o cara, não. Eu estava muito preocupado. Eu estava com a cara que esses dudes vão pegar os armas. S***! Eu estou com a cara de nós. Quem desce? A cara de Deus? A cara de Deus! Eu estou com a cara. Eu estou com a cara. Ok, vamos lá. Oh, o coår! Eu não me... Pessoal, você conseguiu? Eles estão lá? Wyatt? Mano, eles estão lá ou não? Vamos! F*** se eu sei! O que é isso? Isso significa que eles podem estar lá, mas eu não sei se eles estão lá, ok? Aqui, aqui, eu vou te dar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu sei é que esses caras me tinham... ...jacked up, como eu estava em velocidade ou algo... Eu estava apenas no edge, você sabe? E aí eu estava como... ... assistindo os caras dele virem de trás da cabeça... Desculpe, cara, eu... Não sujeite, cara. O Ed gostou disso, ooooh... É hora de ir. Eu vou pincar os seus olhos. Vê? Está tudo bem. A carreira direita é como meu cabelo. Você... ... acha que estamos no clareiro? É hora de ir. Não se fala sobre o seu cabelo. Por que não? Ok, vamos lá. Vamos lá. Por que você nunca teve uma garrafa de... Oh, certo. Eu esqueci de ter mais de uma razão. Vamos ver se ainda tem alguma coisa na Glovebox. É hora de ir. Eu não vejo nada. Cara, está lá. Veja mais. Eu não vejo. O que eu vejo... ... é aquela armadilha que você perdeu na semana. Oh, meu Deus! Realmente? Mas não tem alguma coisa? Você sabe, uma vez eu estava indo out com essa garota, né? Abigail? Você lembra ela? Ela me disse que... Eu acho que... Loading a arma é provavelmente mais importante neste momento. Obrigada. Ok. Weird, mas ok. Caramba! Caramba! Nossa, acho que todo mundo se assustou agora. Caramba, cara. Caramba! Caramba! Você conseguiu olhar? Eu acho que era um cara. Wyatt? Vamos lá, cara. Diga algo. Foi isso um cara ou não? O que? O fogo! Esse cara é tão mal, cara! Eu acho que... Eu acho que ele estava vivo. Vamos ver se tem algo em torno da carro. Você sabe, algo que nos diz uma maneira ou outra. Assim, podemos apenas enviar. Mas eu não vou deixar se nós atingiremos um humano, cara. Eu não estou. Eu não estou. Não estou. Eu posso ver. Não estou. Não estou. Não está. Se? Verre. Não está. Tanto está. Você tem que vermelha. É. É, mas é meio duro. É. 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 É, é. 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 É parte de uma camada, eu acho. Sim, mas tem muita gente morta que tem camada. Continua olhando. O que é isso? O que é na rua? É isso o espelho do carro? Não consigo ver de aqui. Mano, eu realmente não vejo nada. Seria, você acha que algum peço desse cara fez isso na caixa de garrafa? Mano, eu não sei. Stopa a brincar. Vamos ver o que está acontecendo, ok? Isso não vai ajudar. Ok, ok. Olha, Wyatt. É um cara. Você está certeza? Sim. Como certeza? Muito certeza. Não comer um burrito e ir na rola-coaster, certo? Jesus. Então, o que fazemos? O que você quer dizer, o que fazemos? Nós vamos lá. O que é os carros do carro? Mano, os carros dos carros. Se esse cara lá está vivo, nós temos que ajudar. E aí, Wyatt? Não há muitos carros de carros aqui hoje. Por que não vamos apenas voltar para trás? E talvez ir para trás de novo em fogo? Ele não pode ser tão longe, mano. Vamos, mano. Isso é estúpido. Vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou. Vou dar a mão. Eu sou o cara que nos deu. Eu sou o cara que nos deu. Por que você perguntou qual de nós deveria ir? Oh, desculpe. Da próxima vez que eu chegar à esta verdade, loucada situação, eu vou descobrir como eu sinto antes de falar. Ok. Bem... Ok. Aqui, vamos rock, paper e scissor para isso. Você é sério? Não. Vamos lá, sentindo aqui me faz nervoso. Mano, eu não posso ir embora, estou fazendo isso. Mano, dois segundos, já está terminando. Ok, dois por três, certo? Claro. Um, dois, três, vamos. Mano, ok. Ok. Um, dois, três, vamos. Paper nunca ganha, mano. Paper é a Alemanha das gestores de mão. Perdi. Não. Esse motorista aí, ele é um retardado. Eu tenho isso. Cuidado, cara. Sempre tem um drogadinho para encher o saco. Oh, Resident Evil agora, aqui no Barada. Legal, hein. O que? Eles demoraram mais tempo para decidir quem ia do que ir no bagulho de verdade, né? Vamos dançar com White. Uou! Lalalalaaaa. Moon walker é um... Moon walker. Eeeh. 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 Ahemmm. Ah lastly. Vamos lá. Vamos láaaaaaa. Doadudududududududududududududu! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus! Eu falei que o cara é do motorista é um babaca? Será que aquele cara tá vivo ou não tá? Ei, cara! Você tá bem? Fala! Você precisa me responder, cara! Se você é um cara, eu não quero te atingir! Por favor, diga algo, senhor! Vamos chegar perto, velho. Não sei se é um walker ou não. Acho que é. Você está bem? Ah, senhor? Você me ouve? Parece que ele está muito fora dele. Jesus! Isso é ruim! Mano, esse cara é um copo! Copo! Por favor, fique bem! Será que é aquele policial que fugiu do caminhão? Ok. Tchau. Acho que é ele mesmo. Onde tem um, tem 15. Sai daí, White! Vamos ajudar? Ah, vamos ajudar, vai. Vamos tentar salvar ele. Não que esse cara mereça, mas... Ah, peraí. Ah, eu estou ouvindo o som dos walkers, mas cadê eles? Tem um ali. Vem, a minha ele. Minigames mais insano agora. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Vamos lá. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Caramba, só menininha aí Ah, saco Ah, eu vou chegar lá, o carro está tudo detonado Ixi, olha a caminhonete ali Calma aí, mano Crê, cê Fácil, insulta Vamos lá, tio Mr.法ë Tchau, menininha, ele está já começando Fim Não, 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 não Então essa foi a história do Wyatt Ah, coitada Agora vamos conhecer a Shaw Espera Sechal no dia 2, 3, 6 Sechal, sua irmã está ficando bem boa, não é? A Becca tinha uma boa professora, Steph Obrigada por fazer isso Ela precisa de algo para se concentrar Além do, você sabe, de tudo mais Sim, crescendo em um mundo como esse O que você acha que isso faz para uma criança? Eu estou tentando proteger ela do que tanto possível As coisas estão estabilizadas aqui, para agora Eu quero crescer com isso Não o que está fora dessas caixas A Becca é uma boa criança Essas são momentos de mal, e ela vai passar por isso Mas se nós podemos manter ela de experimentar Algumas de mal que eu vi Thanks, Stephanie Thanks Becca, that was great Thanks, sis Do you think we can do something like this every week? That sounds like a great idea Maybe we can all get in on it Like some kind of weekly talent show That was amazing, Becca We could all use a little more music in our lives Did I ever tell you that I used to play in a band? Yes, Roman, you've told us She doesn't want to hear about it again O Ron parece o Cole do Infamous, mas tudo bem No caso, vamos voltar para o trabalho Nicole Belly aqui também Oh, thanks to Boyd's hard work on the vegetable garden We're having fresh soup tonight Ok, let's get to it You want to help me and Shell do the supply inspection? Cool You check the flashlights this time I'll look over the guns Ok, but be careful People's lives depend on those We can't have them screwing up because we got lazy Shell, when you get a sec, meet me out back Help me feed the watchdogs Sure thing Watchdogs, um ala Ech, these knives are looking pretty ragged Don't worry, they're on our list How we doing on ammo? Better than we thought We haven't had to use these for a while What did Roman want? I don't know yet Are you going to find out? Yeah, in a sec You guys need help? Nah, we got this Right, Becca? You go ahead and help Roman out back The diner looked pretty nice back then That's because they used to pay people to clean it Also, not as many dead visitors back then Huh, still one short We never found the other flashlight? Nope, still in the cornfield somewhere, I guess Hmm Ok, let's Let's talk to Roman Roman, the Nicobelic Call of the Arabians, let's go Ech La 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 We should do an inspection on these Make sure they all work La 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 Apenas empregados Pelos metidos Vamos ver aqui Starting to thin out in here Thank God we have a garden now You scared me He's hungry Guess he knows it's feeding time It's disgusting Can't disagree with you there You know, your sister said she wouldn't mind doing this Roman, we've talked about this Becca doesn't need to deal with this kind of thing Listen, I know you think that giving her an easy life is what's best But it's really not I know, I just want her to have a little more time to be a kid As long as she knows how to protect herself, it's fine I don't want her to stop caring about people Ok What's that one eating? I don't know I'll check it out I gotta get back out front Looking forward to that soup I think that she's a baby That's crazy Let's take a look at these zombies Here Hello, zombie What, man? Ok A veinha não quer ser atrapalhada Usar um rolê por aqui Jesus, don't ever fucking do that again Whoa, what's your problem? I do this all the time You don't get all pissed off You just You can't go jumping out at people Not anymore It's not safe But What if I had a weapon? I could have thought you were a walker What are you talking about? I Look, I I just saw our walkers out back Eating a puppy A puppy? Yeah I guess it just Got to me You know? It was It was so little You don't think about babies anymore, but After a while You just kind of accept This is it Yeah I guess you Kind of forget Right? But then You know There it is You see it And you want to protect it And And now it's gone That sucks Maybe if Clive dies next We can put him out there instead He'd make a better watchdog anyway Becca Michelle Becca Something's going on outside What is it? I don't know Something bad We got to find Roman Hola Come here Everyone Shit Come on We got to find Roman Let's mock them If so Care to be better Jesus Larg them My god What did you do? All I did was put on the blindfold And bind his wrists Somebody else beat him up He already had the cuts and bruises Watchdogs caught him Trying to steal supplies Is he bitten? No They didn't get that close Who is he? I got no idea I don't think he speaks English I can't believe he just snuck in It's the second break-in we've had In the last couple of weeks Last time we couldn't catch him And they got away with more medicine Than we could afford to lose Well We all know what it's like Trying to survive out there He just came in here for food But let's just give him some We'll send him on his way But what if there are more of them? He could have been scouted That's right He could be part of a larger group If there were more I think we would have seen them by now We can't take the risk of letting him go But why not let him stay? I guess that would be okay We could always use more hands Keeping the place secure Boyd We don't need any more people here Then look at him How is he gonna... He can't even speak English This group works because we know how to communicate Are you judging him based on race? Of course not But come on Well he's not staying here You let in a stranger And everything starts breaking down The last time we did that We lost Bree And then Vernon with that goddamn boat Vernon and the boat Are the reason the group fell apart Not trusting strangers Vernon was out for the boat the whole time And the second they left that boat unattended We just stole it That's when our group fell apart He can't stay here I agree Keeping him here is not an option In his condition He'd be a drain on our resources Look, we all know what we're talking about here So let's stop dancing around it We either let this guy go And take our chances Or we kill him For them to get out of the boat You're right It's got to be one or the other We're letting him go It's the only right thing to do I'm telling you We can't do that But killing him? Is that really the answer? Stephanie Boyd You two don't think we should kill him And we know where Joyce and Clive stand on the subject You're the swing vote here, Shell What's it gonna be? Ah, e agora? Uh... Uh... Eu não sei Mata We can't take the risk We kill him There's gotta be another way Tell me What if he comes back With weapons Or... Or a gang Is it worth losing any one of us? Jesus There really is no other choice, is there? We can't keep him here And we can't let him go Let's mat him If there's even a chance Of him coming back Or telling folks That might try to hurt us You can't risk it I won't ask you to watch But if we do this We're all in it together If this ever happens again Gonna be one of you pulling that trigger Nooooooo 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 Dia 259 Do you have any 4s? Nope Do you have any 7s? Uh... Yep I miss playing guitar for everyone Foi louco, mas divertido. Por que não fazemos isso mais mais? Depois de ter que matar aquele cara, há muita coisa que não fazemos mais. Eu gostaria que as coisas ainda fossem como eles já eram. Bom, Roman é muito focada em garantir que ninguém pode se desfazer de novo. Você sabe isso é impossível, certo? Bem, depois da última vez. Roman não está tomando nenhuma chance. Eu deveria arrumar a janela por trás dos lotes. Becca, are you sneaking out again? Did anyone see you leave? No, no one saw me. You've got to stop doing that. You're going to get us both in a lot of trouble. I don't see why it's such a big deal. We had another break-in just last month. Becca, you know what it means if someone were to see you and follow you back here. No one is following me. There's no one else out there. Chell, I need to talk to you. It's open. What's going on? Hey, Becca. Hey. When you get a sec, I need you to come out and talk to me. It's important. Okay. I'll be outside. You'll see me. Is this about Becca? Just come see me. What was that all about? Maybe he found out about the boards? Shit. You think so? If he did, I won't say anything. But you better stay away from there for a while. Okay. Stay here. It'll be just a minute. I'll fill you in when I get back. I'll fill you in when I get back. We'll fill you in. Oh, there's a bunch. How come no one's watering these? Looks nice, Boyd. Thanks. Okay. Vamos ver aqui. Ah, lelelelelel. Vamos falar com a veinha louca. A veinha racista. Joyce, do you know what's going on? I don't know if I should say anything. Please, what is it? They caught Stephanie stealing. And then trying to escape. Oh my God. Oh, what are they going to do? I don't know. What can we do? I'll go talk to Roman. We'll figure it out. Roman? Good. You're here. I heard about Stephanie. I'm sorry. What are you going to do? You know what we do. What happened? We caught her trying to escape. Now she's a risk. Do you know where she was going? What her plans were? No. She had a bag with most of our ammo and medicine in it. Damn it. She screwed us, Shell. All of us. And now we're in that position again where we can't keep her here and we can't let her go. You do know why I'm telling you this. Right? No. The last time we did this, we agreed that next time, we'll fall to someone else. I'm asking you to do it. But she's one of us. This is different. No, she's not. Not anymore. She tried to sneak out and leave us without any medicine or extra ammo. She knew that could mean the death of any one of us. You got your gun? It's in the camper. I'll give you a few minutes to get your head together. God, what do I tell Becca? That's up to you. Whatever you say, I'll back you up. I'll give you a few minutes to get your head together. What's wrong? Am I in trouble? It's Stephanie. She stole a bunch of supplies and tried to escape. Oh my God. What the hell did she do that for? Roman says we have to... Kill her? Yeah. Why would she do this to us? She's just scared. She made a mistake. That'll be her last mistake. Becca, Stephanie is your friend. Was my friend. Roman wants me to do it. I'm sorry. Let's just get it over with. Your gun's over there. In the drawer. Some men in a mile, you know, we don't have to do this. We can just go. What? We've survived on our own before. If we just go, we can be out of here before anyone can do anything about it. Are you crazy? Where would we go? There's nothing out there. As long as we're here, we're safe. The group will protect us. But for how long? I don't know. Longer than we'd survive out there. Besides, you know the rules. If we try to leave, Roman will hunt us down. We don't have a choice. This is who we are now. I don't want this to be who we are. Just let me do it then. No, I'll do it. You shouldn't ever have to do something like this. I just need a second. This really sucks. I don't want to put you in danger. If that means this is what we have to become, then it is what it is. I'm sorry. Me too. I don't want to help mine. Bon. Então terminamos aqui com a Shell. Agora faltam o Russell. E a Bonnie. Vamos fazer o Russell agora. Dia 184 Vamos lá, meu caro amigão Você parece ser um humano esperto Será que você vai durar para contar a história? Tem um monte de lata Ok Vamos manter a posição aqui para ver Talvez esse cara pode me dar uma corrida Talvez BAM Eu apenas matou você Você é estúpido ou você acha que você é uma coisa difícil Ou duas, eu acho Eu preciso de uma corrida? Você tem que de uma corrida Você é capaz de trabalhar por isso? Eu tenho necessidades Você sabe o que eu estou dizendo? Eu estou apenas com você, cara Ok, então você tem algumas mãos em você, apenas estando assim Você vai ser morto eventualmente, não é nada de meu negócio Eu não vou... Qual é o seu nome? Ruffles Então você não pegou esse saco Eu não me importo quem você pegou Eu não me importo quem você pegou Se você fez Talvez você seja em uma ganga que gosta de roubar pessoas Eu não sei Você está em uma equipe? Você tem alguns garotos que usam que eu tenho que preocupar? Eu não me importo Eu não me importo Ok, é bom Eu não me importo Eu não me importo Eu só me importo Você vai comer aqui, ou seja, eu estou cansado Vámonos 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 Sim Eu gostaria de uma corrida, isso seria bom Ok? Sim Vámonos 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 Eu estou tentando ir para minha irmãs Vámonos 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 Pessoal, eu só quis entrar na camionete porque eu estou curioso de saber quem é esse cara Eu sou muito filha da mãe O nome é Nate, por exemplo, obrigado por perguntar Você está com medo? Uh... Vámonos Claro Vámonos 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 Tudo isso Vámonos 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 Você vai para você Vámonos Não entalha. Ficou. Eu retrato minha pergunta. Tem uma garota que eu gostei, tudo bem. Você está falando semântica, Russ. Dê uma palha de deets. Tudo bem. Tem uma seta de nós. Eu não tinha uma família lá. Eles eram todos meus irmãos lá em Statesboro. Tem um pai que tinha uma filha de minha idade. Um cara disse que era um advogado, mas ninguém realmente acreditava. E a professora e a esposa. O líder era esse cara, Steve. Volte para a filha. Steve era um maluco, mas todo mundo estava com ele, sabe? Ele disse que 7 era o número mágico, então... Nós não adoramos ninguém. Nós encontramos os atos. É o mesmo tempo todo. Ele... 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 Deixa eu ir, Paco. É só... Nós vamos matar esses caras e pegar essa coisa, ou o que? Então, BANG! Eles estariam mortos. De qualquer forma, eu não consegui lidar com isso. Depois de meses, eu coloquei meu maluco e pensava que eu poderia fazer para a filha só e tentar encontrar a minha família. Eu não consegui lidar com a filha só e tentar viver assim. Então ninguém se derrubou com a filha, então? Não, eles não fizeram. O que você daria ela? A 6-6. Só me diga algo sobre ela. Como foi a raça? Me dá um pouco de algo. Só um sabor. Rúss, eu estou fazendo você um serviço aqui. Eu tenho que tirar meu beck de ar. Eu coloco ela aqui. Por que você tem que ser assim? Como o que? Sempre falo sobre as mulheres assim. As mulheres? Ok, eu vou ver se eu posso responder a sua pergunta. Porque... Porque o sangue que um homem tem por uma mulher é tudo que nós temos agora. Não tem a lei, não tem a trabalho. Não tem nada que nos homens. Mas eles ainda não comeram todas as mulheres. O que é. Vamos tentar isso novamente. Ok, talvez alguém que não estava tão perto e amado com a sua cabeça. O que é? Vamos lá. Um escala de 1 a 10. O que você acha? Você está acolando antes de ir para a sua cabeça, certo? O que você acha? Aqui, olha. F***! Como um 9, certo? F***! Talvez você tenha um bom nível. Oh, help! Se você tem 5, eu vou pular. F***! Diz-me, Russ! É tudo bem? 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 Pô, o Nate é bem doidão cara. Gostei dele. Ele é doido pra cacete, mas ele é da hora. Ué, voltamos aqui? Ah, acho que vamos precisar de gasolina. Caramba, velho. Pau! Ross, saia do diabo, cara! Você não quer estar lá! Saia no truque, eu te cobrei! Ok, se prepara! Não deixe de correr e mantenha a cabeça! Vamos lá! Boa hora! Boa hora! O que aconteceu com... eu te cobrei! Olha o que bom você fez! Não sei, cara. F***, estamos escravidos! Você ainda não foi derrubado em três meses? Vamos, filho, olha pra mim. Isso não é grande problema. Nós temos isso, ok? Ok. Primeiro, nós vamos descobrir exatamente onde esse cacete é. Só dê uma olhada rápida. Acabar! Veja, fácil! Agora que sabemos onde ele está, podemos pegar ele. Ok. Sim. Isso é o espírito. Vamos pôr esse truque para cobertura. Ok. Ele está em neutro. Só mantenha a cabeça. Olhe, pode. Olhe, vai para. Olhe! Olhe, vai para. Lá da llave! O que agora? Nós vamos tirar o lado do brincadeira. Temos de volta a volta. Tão forma de volta a quando. Não estou mentindo. Você vai me cobrir? Quando chegamos naquele carro, vamos sair da linha de fogo. Aqui. Você pode me cobrir primeiro. Eu não estou cobrindo. Você me cobrir, então eu vou cobrir você. Ou se você quiser ir primeiro, essa linha também. Eu vou primeiro. Attaboy, Russ. Caralho. Corre. 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 Outro. Ótimo. Assim que você começa a cobrir, eu estou vindo. Ah, vamos lá. Agora o que? Vamos lá e devemos ser bem. Vamos lá. Uh! Uh! Você salvou minha vida. Qualquer. Temos mais trabalho para fazer. Vamos ver se podemos entrar em frente. Seguir em frente. Segue-me. Nossa, que música dramática no fundo. No fundo. Mano, o que estamos fazendo? Temos que entrar em frente. O cara de nós? O cara de nós. A gente. Eu me arrumava. Quando isso está terminado, nós vamos tomar o que podemos, e vamos lá para o seu graham, e tenhamos uma grande comida de casa, ok? Vamos lá. Vamos lá. Veja por isso. O que é o problema? Não, vamos lá. Ok, vamos aqui devagarinho. Ok, vamos lá, tem que pular por cima do velhinho ali e acabar com todo o mundo. Que felicidade. Ok. Ok. Olha o cara de louco dele. Ok. Ah, bom o Nate é um cara da hora. Bom, isso foi antes de acontecer os baratos. Ah, que filha da puta. Ah, tudo bem. Agora... Friends like this. Vamos jogar aqui a última parte com a Bonnie. Vamos lá. Vamos lá. Conhecer a nossa última participante da noite. Vamos lá. Ok. Vamos lá. 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 Pode colocar maculado. Não quero algo決定. Vamos lá. Vamos lá. C%, olha. C questo. Boa. Ben, entro. Curo. Vai o Synowo Jnko... ...ninho do Maria. Poco. Com tap! Ele... ...es awakening. T blah. X. Estou deixando! Não deixe, por favor. Nós podemos arrumar isso. Senhor, dê-me força. Nós vamos arrumar isso, nós vamos. Certo, Dee? Nós podemos arrumar isso. Só precisamos chegar em outro lugar. Oh, agora você concorda comigo? Bonny, caralho, eu me desculpe que... Darlon? Dee, vamos lá. Segura-me! Eu sei o lado que a sua carne é buttered. Você também. Dee, agora não é o momento. B***h! Bonny! Go to hell, Bonny! Isso é o obrigado que eu recebo depois do que fizemos para você! Desculpe-me. Eu só quero chegar em algum lugar onde eu posso mudar minhas roupas. E então você e sua filha podem... Oh, cê. Oh, não. Oh, Deus, corre, vamos, nós temos que ir. O que você está falando? Oh, cê. Ok, corre. Vamos. Vamos. Não me larga. Belo amigo aqui da Carol, hein? Mulher dele também é um pedaço. O que será que atiraram a gente? Ah, f***. Se não está muito bom... Oh, espera aí, seus vagabundos. São três pessoas. Cuidarão. Será que a gente vai encontrar uma lanterna? Ok. Layland! Estou aqui! Olha! Ah, não. Aí deve ter sido quando eles perderam a lanterna. Pode ser. Cê! Ah! Oh, f***. Aqui. Vamos! Não, não. F***. Onde você está? Falou ali do Cobelly aqui do Walking Dead. Eu acho que vi algo lá. Continua andando, estamos quase chegando no fim. Calma, droga. Não, eu não vejo uma coisa aqui. Que bom. Continue não vendo nada. Oh, mamãe, veja sobre mim. Ok, Barney, fique calmo. Find a arma. Beleza, consegui uma barra. Aêêêê! Boa! Aêêê! Boa! D! Oh, Deus! D! Eu estou muito desculpa! Oh, Deus! Por que? Você... Por que? Por que não estava Leland com você? Onde está ele? Ele me deixou. Me... Você... Você fez isso. Você me matou. Você... Você me matou! Ok, isso é tensa. Eu não deveria ter confiado em você. Só... Só um chunguinho. Ele... 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 E como isso aconteceu? Foi a culpa dela, Leiland. Ela veio contra mim na escuridão. Ela teria feito o mesmo, eu sei. Calma. Calma. Volta por aqui! Não! Você vai? Que caminho? Cale se você vê eles. Eu acho que eu ouvi algo aqui. Leiland. Vamos lá. Eu não deixo ela. Eles vão te matar. Leiland. Foge, minha filha. Eu acho que eu o vejo! Aqui! Não! 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 Vamos no dia 400. Vamos ver o que vai rolar. Não! 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 Então será que eles se encontraram? I found him. Holy shit. Good job. Everything okay? So far, so good. I'm gonna try to talk to him. Wish me luck. Yeah, good luck. Be careful. Don't try to force him into anything. Just get as many of them as you can. You got it. Hey! Don't you... Bits! Don't fucking move! Who the fuck are you? My name is Tavia. How did you find us? I found your note. I'm a scout for a growing settlement up north. We go out and look for survivors to rescue them. We have food, clean water, and shelter for everyone. We're offering you a chance to help us out and start over. God, this sounds too good to be true, but I think it is. Bonnie, get real. Just because she says it's true doesn't mean it is. You should know about that. At least what I did was an accident. Hey, that's enough! Guys, look. If I learned one thing from Danny, it's that we have to stick together and protect ourselves. What? That guy was an asshole. You should be happy he got killed before Shell and Becca joined us. Why? Don't worry about it. Yeah, screw this. We don't know what kind of people we're dealing with. The only reason I'm with you guys is because Vince saved my life. Look, we need people. Plain and simple. You folks can decide if you want to come as a group, or split up, or whatever. But I don't want to be out here in the open after dark. So in a few minutes, I'm going to be getting back in my car and on my way. Hopefully, at least some of you will follow me. Shell, why are we even listening to her? She's obviously lying. Even if she's not, I think it's better to just keep on the move. Staying in one place makes you an easy target. I don't care how safe you think it is. That truck stop was a death trap. It was right off the highway, for God's sake. No way you and a bunch of sick old people were going to defend it. I don't like this, guys. We should just walk away. I don't trust her. Well, why not, Russell? If they have food and medicine and... And... Yeah, medicine. Look... I don't trust her, Bonnie. What will it take to convince you? I don't know. Russell, come on. Oh, come on, guys. I mean, we left those photos so that someone could find us, didn't we? Well, it could be a trap. What if they want to kill us? Thank you. Everyone out there is batshit crazy. We've all seen it. Well, we turned out all right, didn't we? What are we going to do? Eat you? Are you going to eat us? No, that was a joke. I'm sorry. Look, I know you guys are wary. And you have every right to be. You don't know me from a hole in the ground. And yeah, there are some crazy fuckers out there. All I'm here to do is make an offer. You can come with me, or you can stay here. The choice is yours. So, who wants to come with me? Um, I'm just not sure. We've been out here for so long and seen so much bullshit. I mean, is it really worth getting our hopes up? Of course it is, Russell. Hope is all we've got left. We have people of all ages in our colony. Teenagers. Whole families. It's a chance to reconnect with people the way you used to. That's not true. That's not true. I believe Rebecca. Look at her. This is not someone who's been struggling the way we have. It makes sense. Can you promise my sister will be safe? She'll be as safe as she was before all this happened. Shell, this might sound stupid, but I think I actually want to go. Okay, if it means that much to you. I'm glad you feel that way. We're not going to be out this way again for a long time. We understand. I think we've all made up our minds. Well, I guess we have our group. What do you want to do with these? This is a good thing. I know it is. How do we know this will work out? I give you my word. E aí se foi. A DLC 400 dias. Então... Em quem a gente atirou no pé lá? Foi no Daniel ou no Justin. Aí todo mundo atirou no Justin. Os caras tão piratas da mãe. Se a gente ficou no carro ou saiu. 50% das pessoas ficaram. 50% saiu. Você deixou o Nate? 75% deixaram. E 25% não. Eu acho que o Nate foi um pouco mais difícil. Porque na hora você clicava no negócio. Minha intenção não era ter deixado o Nate. Mas acabou deixando. Você mentiu. Pro Leland. 75% das pessoas mentiram. Isso é... Meu, esse gráfico é muito legal, cara. Mostrar aqui pra vocês. Quem fez e quem não fez. Pô, é muito da hora isso. E quem matou a Stephanie? Você deixou o ar, viu? Matou a Stephanie. 25% das pessoas mataram. Temos a Season 2 aí, agora. Tem, acho que, episódio 1, 2 e acho que o 3 já vai estar disponível nesse mês de abril. Se eu não me engano. Se isso não foge a minha cabeça. Mas faz com o 3. Agora não lembro de cabeça, mas tudo bem. É... É isso aí. Então, assim que der, eu trago os episódios aí da Season 2. É... Lembrando que, galera, eu só vou trazer os episódios da Season 2 quando eles tiverem uma tradução. Porque esse jogo, vocês perceberam que tem muito diálogo. A Telltale, infelizmente, ela não tem uma tradução oficial. E temos aí várias pessoas que traduzem, vários gamers fanáticos, o pessoal da Tribo Gamer. Tem o pessoal da Game Vício. Tem muito site aí que faz esse trabalho da hora pra caramba. A legenda ficou excelente. Não tenho o que reclamar. E é mais legal pra mostrar pra vocês. E é isso aí. Acho que eu vou ficando por aqui hoje. Um abração pra todo mundo. E até a próxima. Falou!